O lindão que me faltou Já me teve tanto amor Como foi embora Ele em braços escudadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou aos dois mil Que só que me deixou, me deixou, me deixou lebó, me deixou, me deixou, me deixou Que deslou borrada E eu que fico, que fico, que fico Que fico, que fico, que fico Que fico tudo, né? E eu que desde o at sud agor Não compro, não compro Não compro, sou de presas escutadas Eu não compro, eu não compro, eu não compro Uma corpora, vamos ver lá Todo mundo vai lá E o cara me falou Que a mulher que ele canta Ela vovô, vovô, vovô E ele já desescutava Ele dizia assim pra sua Com a intenção Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Fala só Você me agarrou Não pagou, não pagou Não pagou, não pagou Nunca gostou de mim Que só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E eu, me mijou Me mijou, 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 me mijou Não pagou, não pagou 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 Sara, não me leves a outro lugar Venha em mim, Sara, eu te amo um pouco do lugar Sara, não me leves a outro lugar Oh, Sara, uma noite que eu andava aí E juro que eu deixo aí, que eu não sei, querida Sara Oh, Sara, foi o que foi, que eu ia dar atrás A estrela já está na esparta, eu sou eu, não me leves Graças a Deus, o Pai, eu sou eu Graças a Deus, o divórcio vai chegar Eu quero ouvir também Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar O meu líder é cor, é cor, é cor, é cor, por meu infaltaria Para a filha, é cor, é cor, é cor, por rosa e rosa O que tudo vai levar, é cor, é cor, é cor, é cor, pra chora e sangraria E cada dia no meu fio, é que é bom, é que é bom, é que é bom E uma ganha ir pros praia E a gente nas dança, vamos lá E com razão E um branco, é bom, é bom, é bom, é que é bom E uma divina atria E cada dia naquele fio, é que é bom, é que é bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto